Moradores e bombeiros unidos para combater as chamas, uma dura realidade que afeta o Pantanal que segue sendo devastado diante da falta de controle pelos órgãos de fiscalização. O cheiro de queimado e o brilho das chamas dominam a paisagem noturna. No último trecho da rodovia Transpantaneira, na região norte do Pantanal, um paraíso de biodiversidade parcialmente reduzido a cinzas. Cerca de 23.500 quilômetros quadrados, quase 12% da planície, foram consumidos pelas chamas desde o início do ano. Com a mais severa seca em 47 anos, os córregos estão vazios e as queimadas, comuns nesta época do ano, fora de controle. E a gente está passando por um problema grande de pandemia e a gente esperava que a gente pudesse trabalhar com turismo esse ano legal, mas infelizmente a pandemia estendeu muito mais tempo que todo mundo esperava. E agora no Pantanal esse fogo que chegou, esse incêndio aí que destruiu praticamente 10, 15% do Pantanal, principalmente na nossa área aqui do Pantanal Norte. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais detectaram, entre janeiro e 13 de setembro, mais de 14 mil focos de incêndio no lado brasileiro do Pantanal, um aumento de 214% em relação ao mesmo período do ano anterior e um número que já superou o total de 2005, até agora ano recorde. Entre janeiro e maio, período da temporada úmida, apenas metade da chuva esperada caiu e muitas áreas não chegaram a ser inundadas, como ocorre no período. Soma-se a isso o enfraquecimento de órgãos de controle ambiental desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro ao poder. O resultado final é uma devastação sem precedentes que choca o Brasil e o mundo.